Olha só o que é muito feliz, derrota a minha vida pra dançar a salvação Senhor, sei que o que você é o que eu, que é que eu pergulhar as águas não se apelhar Uma hora, 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 uma hora Que você é o que eu, que é que eu, que é que eu, 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 que eu Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama E não fique firme na terra, Jesus te ama Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Tu não é que você me entrega em corpo de Jesus Você vem, você manda abençoar Você não é cheguei ou se werenção Chega da carne, Deus, que os santos é meu E todas horas em dois dias Foi aqui que o Senhor é que eu não acredito Como tão 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 Encerrou o mundo, encerrou o mundo E ainda vem a j awards E não fique firme na terra,ショete Jesus te ama Jesus te ama Jesus te ama